E a Jujba! Arojo! Arojo! E a Jujba! A Padilha é a mulher de Lucifer A Padilha é a mulher de Lucifer Maria Padilha deu uma gargalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada Maria Padilha deu uma gargalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada A Padilha é a mulher de Lucifer A Padilha é a mulher de Lucifer Maria Padilha deu uma gargalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada A minha cigana deu uma gargalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada A cigana é a mulher de Lucifer A cigana é a mulher de Lucifer A minha cigana deu uma gargalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada A cigana deu uma gargalhada A cigana deu uma gargalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada Mareia Mulambo deu uma gargalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada